Agora o Daniel Alves, que tem um monte de baba-ovo, ainda acha, não, mas é treinamento. Se ele dá no Neymar e quebra o tornozeiro do Neymar, do jeito que ele deu, poderia ter quebrado ou torcido o tornozeiro do Pedro. Tem exagerado, cabe ao técnico menos, amigo. Já te convoquei, você já tá convocado, não precisa mostrar nada, não. Mostra em campo, no jogo. Até no jogo, se ele fizer isso, tá arriscado ele prejudicar, porque ele pode ser expulso. Depois da Copa do Mundo, eu acho que depois da Copa do Mundo... Mas no Bobinho não precisa, né, Denilson? Não, deixa o Ronaldo. Deixa eu falar, no vestiário, tem que chegar o torno. Para, Ronaldo, no Bobinho. Chega o tornozinho, cara, no Bobinho, no rachado, chega o torno, porque no jogo o cérebro já tá pronto. Pra não ter dúvida. Essa imagem é muito boa. O que o pessoal tá querendo dizer aqui é que só doeu no coração rubro-negro, é isso? A entrada do Daniel Alves? Assim, Dalí, em relação ao que o Zé Lias falou, não tem como se colocar numa bolha quem vai jogar a Copa do Mundo e você, no treinamento, falar o seguinte, gente, vamos chegar mais leve. Gente, olha, vamos tirar o pé. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negra! Separei pra vocês aqui o que a imprensa falou da entrada maldosa do Daniel Alves no Pedro. Pra mim, foi maldoso, cara. Pra mim, não tem desculpa. Foi maldoso, poderia evitar um tipo de lance desse num treino, né? Já pensou se ele tira o Pedro da Copa? É sobre isso que a gente vai falar aqui. E agora, separei um trecho do Neto, dos ônus da bola, da Jovem Pan Esportes, do Mauro César falando. Também do canal Jogo Aberto, do debate do Jogo Aberto. E um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil falando sobre este lance. O Neto foi o único cara que detonou o Daniel Alves. Quero dar um like aí pro Neto, porque o Neto não passa pano, né, cara? E o resto da imprensa ficou passando pano para o Daniel Alves. Lamentável, velho, lamentável. Muito bem, vou deixar aqui na descrição o link de todos os canais como créditos. Band, canal Os Donos da Bola e Jogo Aberto, ESPN Brasil e também da Jovem Pan Esportes. Galera, aproveitando que tá tendo muitos jogos agora amistosos, né, cara? De seleções antes da Copa do Mundo. Olha só a dica especial que eu tenho pra você. Salve, salve, nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$ 100, você recebe R$ 100 de bônus. Se você depositar R$ 50, você recebe R$ 50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom. Tá no primeiro comentário fixado. Não perca tempo. Aproveite o nosso cupom. Está no primeiro comentário fixado. Quero pedir pra você agora o like e a sua inscrição aqui no nosso canal. Vamos trazer muito conteúdo aqui falando dos nossos jogadores na Copa do Mundo. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Varela. Tudo que acontecer com os nossos rubro-negros, a gente vai trazer aqui pra vocês os vídeos. Tá bom, galera? Vamos lá pro vídeo, então. Simbora. Quando a gente vê um imbecil do Daniel Alves dar um pontapé no Rafinha, no Bobinho, um carrinho no tornozelo do Pedro mostra uma coisa que aconteceu na Copa 2018. Lembra o carrinho que o Casimiro deu no Fred? Que nem a Copa disputou. Sabe o que é isso? Falta de comando. O cara achar que pode tudo. O cara querer mostrar nos treinamentos coisa que ele não fez durante a temporada, que foi jogar futebol. Tá atrasado do que os outros. Porque o Pedro tá na frente. Os outros jogadores estão na frente. Por quê? Porque terminaram o campeonato. Ele não. Três Copas do Mundo. Ele perdeu. Tá pra quarta. E continua sendo preparador físico. O cara, quando dá um pontapé como esse, num treino, e nós fomos jogadores, não é nada quem não foi jogador, hein? A gente aceitava isso? Não, e outra. Treinamento pra Copa do Mundo. Não é pré-temporada, né? Tô falando nós no jogo. É, você tá doido. No treino de terça, no coletivo de terça, no rachão. Opa! Aí o que mais me deixa bravo, como é que ninguém para o treino, chama a atenção dele, o massagista ir até o Pedro, o Rafinha... Ô, Daniel, calma. Pô, calma. Não, não precisa mostrar, não. Calma. Eu só quero dar um cacete nele aqui pra mostrar pras pessoas que aqui eu não faço média nem o Veloso, nem o Souza, nem o Canhão que tá se recuperando aí, como eu. Aqui a gente torce pra seleção brasileira. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Jairzinho e Pelé. Eu duvido que os dois, um meteu o pé no outro na Copa de 70. Agora, o Daniel Alves, que tem um monte de baba-ovo, ainda acha, não, mas é treinamento. Se ele dá no Neymar e quebra o tornozeiro do Neymar, do jeito que ele deu, poderia ter quebrado ou torcido o tornozeiro do Pedro, que tá em final de temporada, que tá com os músculos cansados. Ele não. Ele tá atinindo. Faz tempo, hein? Porque ele não joga. Ele não faz gol. Tá fora de ritmo, né? Ele tá... É. E a maldade. E aí, como se é um técnico que fala nada, médico não fala nada, CBF não fala nada. Vocês são a cara do Daniel Alves. A CBF é a cara do Daniel Alves, que pode fazer o que quiser nos clubes, nos campeonatos, nas federações e ainda estar comandando o futebol. Porque o que vocês fizeram, o que vocês fazem, vocês não convocar o Gabigol, aí vem também o que o Gabigol entrou na onda da torcida do Flamengo lá, que a gente ia colocar ontem e não colocou, que ele falou, ah, eu já jogo numa seleção, não preciso jogar na seleção. Pô, mas ele tava mamado. Tava numa festa. Ele é um dos melhores atacantes do mundo. Mas vai o Pedro, né? Sabe quantos jogos o Pedro jogou pela seleção? Completo. Titular? É, completo. Jogou um. Não, jogou meio tempo. Então, não jogou nenhum. Cara, desculpa. O Vamp falou de uma situação que realmente chamou a atenção ontem, né? Que foi essa entrada do Daniel Alves no Pedro. É o sonho de qualquer jogador disputar uma Copa do Mundo. Agora, e aí vai num treinamento, uma entrada que vai realmente ali de sola no tornozelo do Pedro. Claro, foi proposital? Não. Agora, teve um outro lance também que mostra o Daniel Alves dando um carrinho no Neymar. no Bobinho. Isso é o Daniel Alves querendo mostrar vontade, querendo dizer, ó, estão falando que eu estou velho, mas eu vou dar tudo nos treinamentos, mas também pode ser perigoso? Perigoso é, né? É, né? Podia ter machucado um outro jogador. Não sei se ele não tem condições de falar o que passa na cabeça dele, né? Mas, aparentemente, ele quer mostrar que tem vigor físico, que ele consegue disputar as jogadas e tudo mais. Eu acho que, assim, isso é evidente que ele vai conseguir dar um carrinho, disputar uma bola, a questão é, no jogo, a Vera, se ele, com quase 40 anos, jogando de lateral, essa é a minha dúvida, tá? No momento que estiver com a bola no pé, acho que ele pode ser um jogador importante, pode ser um jogador útil, sem dúvida alguma. mas, é no momento que a bola estiver com o adversário e o jogo for forçado do lado dele. Ele vai ter capacidade de recuperação para desarmar, para cercar, para proteger o setor, para fazer coberturas de companheiros em momentos em que isso for necessário. Ou seja, executar todas as ações inerentes a um jogador que atua nessa função. Lateral, direito, integrante da linha de defesa. Ou seja, não joga com a bola no pé o tempo todo. O Brasil pode ter, sei lá, 80% de posse de bola contra a Sérvia, mas uma bola pode ser esticada ali na ponta esquerda com o Costite lá, que o jogador joga aberto por ali. E se ele tiver espaço, se for o Daniel, acho até que não vai ser, acho que o titular não será ele, mas partindo de uma possibilidade de que ele esteja em campo, se ele vai ter condições. Rapidez, recuperação, velocidade, tempo de bola, essa é a dúvida. Porque no São Paulo, ele já mostrava que, é óbvio, até, nada surpreendente, numa descendente, jogador já veterano, a vida inteira jogando futebol de mesma maneira. Se fosse assim, o Pelé estava jogando até hoje. Não existe isso. E acho que essa é a grande dúvida. Não é só a idade, é o declínio técnico. Vamos lembrar que o Daniel Alves saiu do São Paulo e foi para o Barcelona. E o Barcelona não ficou com ele. Esse Barcelona em reconstrução, esse Barcelona que contratou vários jogadores, mesmo todo endividado, todo enrolado, ele não quis ficar com o Daniel Alves. E o Daniel Alves era barato para o Barcelona, porque não tinha que pagar multa recisória, era só acertar o salário e parte da sua remuneração, de certa forma, sem exagero, sem orelhinha nenhuma, é paga pelo São Paulo. Porque o São Paulo paga a ele uma grana de dívida. 400 mil por mês. Ou seja, o próprio clube espanhol, ele falou, olha, eu fico com você, te pago tanto, você já recebe de um clube no Brasil, você tem essa grana, eu disse, para você eu tenho isso aqui. Talvez ele aceitasse, entendeu? Porque ficou continuando o Barcelona, mas o Barcelona não quis ficar com ele. Então como é que um jogador que o Barcelona, em reconstrução, que não passou da fase de grupos da Liga dos Campeões, diga-se, não quer um jogador e esse jogador joga na Seleção Brasileira. É bem discutível, de fato. É bem discutível. Não se trata de discutir a carreira dele, a qualidade dele. Não, a carreira dele acho que está acima de discussão. Ele é um ótimo jogador, tem uma trajetória muito importante no futebol, muitas conquistas, muitos títulos, mas a sua última aparição digna de elogios na Seleção Brasileira já foi há mais de três anos. Foi na Copa América em 2019, antes da pandemia. Olha quanta coisa aconteceu. Ele foi o craque da competição. Exato, mas foi em 2019. Então já tem muito tempo mais perto da Copa da Rússia do que dessa Copa. Um ano depois da Copa da Rússia. Já temos um ciclo de Copa inteiro e mais um semestre, porque a Copa da Rússia foi no meio do ano, a desse ano começará agora no próximo domingo, já na segunda quinzena de novembro. Então é um período muito grande em que ele não se destacou. Então é possível sim que ele queira mostrar serviço e até tenha exagerado. Cabe ao técnico menos, amigo. Já te convoquei, você já está convocado, não precisa mostrar nada, não mostra em campo, no jogo. Até no jogo, se ele fizer isso, está arriscado ele prejudicar, porque ele pode ser expulso numa entrada um pouco mais ríspida. Achei até estranho, se de fato foi por isso, acho até estranho, porque ele é um cara bem experiente. Não adianta ele ficar mostrando serviço em treinamento se for essa a preocupação dele. Bobagem. Aqui está repercutindo muito, viu, Fernandinho? E a gente também repercutiu essa entrada do Daniel Alves aí no Pedro. E conversando com o Denílson, claro, não é correto, não precisa, é só um treinamento. Mas a gente também percebe que ele está com muita vontade de mostrar que está em forma, que está bem, que ainda tem o mesmo potencial e vigor físico, técnico. Muita gente questionou. O Daniel deve ter recebido, não é? Algumas críticas, enfim. Mas é uma escolha do Tite e ele está ali treinando. E para alguns, inclusive, que eu já conversei comentaristas, não descartariam até a possibilidade do Daniel Alves ser um titular no Brasil. Enfim, veremos isso na estreia da seleção brasileira contra a Sérvia, Chico. O bicho pegou no vento. Olha, Chico. Ô, Daniel, vai devagar aí, hein? Acho que numa das últimas convocações o Danilo deu uma pegadinha, o volante do Palmeiras no Neymar também repercutiu bastante. O Denílson e o Ronaldo podem falar mais até sobre essa questão de treinamento aí. Às vezes a galera exagera. Eu não duvidaria do Daniel titular, Renata, porque a gente está falando de uma competição muito diferente, que são pouquíssimos jogos, em que você precisa da experiência. Eu acho que, na avaliação do Tite, até porque o Marquinhos tem uma dúvida e tudo mais, ele teria que botar o Militão que fica um pouco mais. O Marquinhos tem uma saída de bola melhor. Mas, pela direita, se ele opta pelo Daniel, aí o Alexandro na esquerda para ficar um pouco mais. Se ele opta pelo Danilo, Alex Telles que sobe um pouco mais. Nesse balanço, né? Pelos lados do campo. Eu acho que essas são as ideias do Tite. Não sei. Mas eu não duvidaria do Daniel titular. Tudo com coerência. Ele pode fazer qualquer uma dessas opções. Agora, o Denílson até deu uma opinião interessante, claro. Só que eu penso assim, o adversário enxerga um Daniel Alves, ele olha com outro jeito, né, Denílson? Por exemplo, o Danilo é um baita no jogador. Ali na Juventus é um cara que se destaca e tudo, mas tem um outro estilo de jogo, Daniel Alves. É reconhecido mundialmente. É, que nessa a gente estava falando aqui enquanto estava passando a imagem do treino ali. É um treino de você memorizar os movimentos e tal. Ou, de repente, a repetição faz com que você fique mais solto durante as partidas. Mas, na primeira imagem que o Fernandinho mostrou para a gente ali, estava Daniel de lateral e estava o Alexandre de lateral esquerdo. Então, é uma possibilidade. Aí tem a imagem desses caras saindo e nesse time estavam ali os principais jogadores, o Richardson ali mais avançado, o Neymar mais avançado. Tinha ali um esboço de um possível time da seleção brasileira. Porque aí depois entram os jogadores considerados reservas. Vinícius, o Rodrigo, o Pedro, aí entrou ali o Danilo com o Teles por outro lado. Mas só que no meio da zaga estava Thiago e Militão. Então, assim, tem alguma... É que ontem o Marcos estava trotando ainda. Tem alguns sintomas aí de um time que de repente eu acho que foi o Ulisses que falou aqui que o Daniel Alves poderia ser titular na seleção brasileira. A gente até riu aqui naquele momento. Mas eu acho que ele tem um fundo de verdade aí. Já olha, é diferente, mas por um... Também aqui no Brasil a gente percebe que tem muita gente resistente ao fato da convocação em primeiro lugar e até da titularidade do Daniel Alves. O Danilo, um cara que dá boas entrevistas, não é? Um cara que eu acho que é importante também para a seleção, sempre chamado pelo Tite, mas é uma boa concorrência. Ah, bom. É, eu fui um dos críticos aqui da convocação do Daniel agora que já está na Copa, na seleção, que no sexto é apoiar. Eu acho que no treino não precisa. Minha opinião é essa. Tudo bem que a galera vai falar, pô, treino, tem que já se preparar para o jogo, isso, aquilo. Não precisa. O Incucu está fora da Copa pela França, que é um dos principais jogadores, jogou muito na Bundesliga por conta de uma entrada também de treino assim. Do Camavinga, né? É, do Camavinga, que é bom jogador também do Real. Real Madrid. Mas o Dani, a questão principal é que é um cara muito campeão, né? É um cara que é o maior campeão da história do futebol, falta uma Copa do Mundo no currículo dele e lógico, agora é apoiar porque são sete jogos e tudo pode acontecer. O gozado é que se ele não chega, se ele não vai, fala lá, está vendo? Ele está cansado, o Daniel Alves, não deu nem o bote. Não é novidade não, Então toda hora vocês querem reclamar do cara. Não é novidade não, Ele está lá, e tem que chegar ao rei. Quem está lá tem que chegar ao rei. Tem que mostrar para o tirador que está com vontade. Se ele começa a mostrar lá, olha, o Daniel Alves está cansado. Está sem riqueza de Deus. E se quebra o Pedro? E se tira o Pedro da Copa, hein? Teu comentaristazinho. Ele não quer mais saber. Vocês também são uns coneteiros de plantão, velho. Ô, Leirão, eu acho que depois da Copa do Mundo, eu acho que depois da Copa do Mundo... Mas no Bobinho não precisa, né, Denilson? Não, deixa o Ronaldo. Deixa eu falar do vestiário, tem que chegar ao topo. Chega o topo no Bobinho, no rachão. Olha no Bobinho, o carrinho que ele deu, mano. Porque no jogo o cérebro já está pronto. Para não ter dúvida. Essa imagem é muito boa. Eu, me desculpa aí a minha ignorância, mas eu não sei o nome do auxiliar que está ali em pé. Olha a cara que ele faz, ó. É o Rosa. Olha a cara que ele faz. Ele fala, mano, você está atirando. Ele faz uma coisa, Daniel. Você está atirando, mano. O Ricardo Rosa que é o preparador do risco do... Ô, louco, meu. Ele fala, ô, louco, meu. É o Rosa. Você viu o Chico? Ô, louco, meu. Você não sabe quem é o Rosa. Mas depois vocês viram que o Daniel está um tipo que ele está finha ali. Por isso que eu falei que ele está finha ali. Me desculpe a minha ignorância. Ele é o preparador físico do Neymar. Ele acompanha o Neymar a carreira toda. Olha a sequência. Olha a sequência. E aqui, ó. Está falando. Será que eu não consigo acreditar em você, não? Aí ele dá aquele... É. Ele é o Rosa. É que eu não consigo acreditar em você, não. Ele é o preparador físico do Neymar há anos. Ele trabalhou no Corinthians, fez um grande trabalho também na minha época. Olha agora o semblante do Ricardo Rosa, segundo o Ronaldo, né? Depois eu vou ver isso aí. Aqui é informação, menino. Aqui não é conversa piada, não. E tem que chegar ao topo aí. Aí não é... O Rafa saiu... Não pula, não. Não pula, não. Pai. Aqui, estou vendo que vocês estão muito ansiosos. Esse ali, o Ronaldo, é o comentarista do Corinthians, né, cara? O Daniel Alves, a entrada... Eu estava ouvindo aqui e você está muito preocupada com o Pedro, Daniel. É o quê? Com a entrada do Daniel? É com o Pedro? O que é que houve aí? Não, eu estou preocupada com as escolhas para a lateral direita da seleção brasileira. Porque se por acaso acontece alguma coisa com o Danilo... Ah, claro, imagino. Imagino. Acho complicado um jogador sem ritmo. Mas, enfim, debateremos isso ao longo do programa. Mas eu sou obrigada ao quê? Já falou ali do Daniel Alves. Vamos colocar a imagem, por favor, do treino. Porque o Daniel, ele é a convocação mais questionada, né? Acho que isso é unânime, assim. Há quem defenda, como o Birner, que diz que entende a importância. Mas o Daniel é a convocação mais questionada e aí ele está treinando. Ele estava sem jogar desde setembro. Ele já tinha dado uma entrada no Rafinha, que saiu mancando aí de uma rodinha de bobinho. É essa aí que a gente está vendo primeiro, né? A entrada no Rafinha? É isso. Primeiro a entrada no Rafinha e depois foi o último treino aí, a entrada que ele dá no Pedro. Eu já vou me adiantar aqui em dizer que eu não vejo maldade nenhuma, não acho que o Daniel está ali para prejudicar ninguém. Seria um absurdo a gente partir aqui por qualquer coisa nesse aspecto. Mas, expõe uma dificuldade, talvez, aí para te ouvir, de acompanhar o ritmo. É, não. Primeiro tem o confronto fisiológico aí, né, Dani? Que tem um jogador de quase... de 40, né? 39 ou 40, eu tenho, Dani? 39. 39 anos contra um menino que é o Pedro. Então, você tem a questão da fisiologia, a parte muscular. depois, se vocês prestarem atenção, o Daniel, ele faz o movimento antes do Pedro. Ele chega na bola, ele tenta chegar na bola antes do Pedro, mas só que o Pedro consegue com a velocidade se antecipar e aí o Daniel, de forma inteligente, ele tira o peso da entrada. Se ele vai realmente mais forte, ele poderia acertar o Pedro e aí tem uma consequência mais grave. mas é um lance normal em termos de tentativa de antecipação, né? Mas aí tem esse confronto fisiológico e tem também a inteligência do Daniel de tirar o peso da entrada, né? E depois tem a queda do Pedro, mas treino de pré-campeonato como Copa do Mundo é assim. É natural esse tipo de jogador. É natural. Eu acho que até o Tite pede para que o treino seja o mais... O mais real possível porque quando eles precisarem ou entrar num jogo ou quando o Tite precisar do jogador, o jogador tem que estar treinando da forma como ele vai jogar. Exato. Copa do Mundo não dá para você, não, vou tentar, vou ficar tranquilo aqui no treino. Não é falso de VEG 2006. E depois eu vou chegar e vou jogar porque não vai ser assim. Você vai ter confronto contra os melhores, teoricamente os melhores jogadores dos outros países, né? E depois nós temos aí a Europa em pleno vapor, né? Porque é a primeira Copa em que os times europeus, os jogadores europeus chegam também no ápice físico. É, muitos brasileiros também, né? Os que jogam na Europa, claro. O que o pessoal está querendo dizer aqui é que só doeu no coração o rubro-negro, é isso? A entrada do Daniel Alves? Assim, Daniel, em relação ao que o Zé Elias falou, não tem como se colocar numa bolha quem vai jogar a Copa do Mundo e você no treinamento falar o seguinte, gente, vamos chegar mais leve. Gente, olha, vamos tirar o pé. Isso não tem como dosar, né? Você vai treinar mais ou menos como você vai jogar. Porque se cobra muito a intensidade no treinamento e a intensidade como se fosse um jogo. Agora, que correu um risco ali, correu pela maneira que o Daniel Alves chega, né? Depois, atrasado, atinge o Pedro. E estou com o Zé, a impressão que o Daniel Alves, percebendo que chegaria atrasado, o próprio Daniel Alves recolhe um pouco, tira um pouco o peso da entrada. Agora que foi arriscado, foi. Sim. Foi muito arriscado. Ô, Pedro, como é que repercutiu por aí? Vou refazer a pergunta pra você, né? Porque, assim, os corações rubro-negros não gostaram da imagem. A gente vê muita gente na internet falando pô, podia ter machucado o Pedro. O Birner fala uma coisa que é verdade, né? São os dois jogadores que estão ali pra composição de elenco e que têm menos chance de jogar na Copa do Mundo. Mas nem por isso você quer ninguém machucado. Qual foi a repercussão aí? Ô, Daniel, eu estou preocupado com a repercussão desse pessoal aí do coração. Seu coração está bem? Seus amigos? Está tudo bem? Não, foi o coração rubro-negro. O negro, jornalisticamente. Ah, tá, não. Me confundi, desculpa. Pode ser o delay aqui, o retorno. Mas agora, falando sério, ô, Dani, a barulheira, a gritaria, ela está muito mais presente no Brasil. Toda a repercussão viralizou, fez barulho, polêmica. Aí tem gente que defende, tem gente que ataca, tem gente que diz que ela está no Brasil. Por aqui está algo muito tranquilo, algo visto como um lance de treino. O que eu acho que ficou potencializado, viralizou, a gritaria foi maior, porque a gente está falando do patinho feio da convocação. O Daniel, infelizmente, pela história que ele tem, talvez não merecesse isso, mas pelo contexto todo. Acabou sendo o patinho feio da convocação, não vem jogando, não vem de boas temporadas, tem a confiança do Tite, mas talvez não tenha da torcida, ele virou o patinho feio. E o Pedro é o artilheiro da maior torcida do Brasil, artilheiro do time que ganha tudo, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, então o patinho feio pegou o queridinho ali. Então acho que a gritaria fica maior, porque o debate não é exatamente, talvez, por seleção brasileira. O debate acaba ficando maior muito por onde o jogador atua. O Pedro é do Flamengo, o Daniel esteve recentemente por aí, tinha um embate ali de Flamengo com o São Paulo, o Daniel inclusive incomodava muito o Flamengo quando jogava. Então acho que isso potencializou. Lance de treino, estou com o Zé, acho que o Dani chega minimamente atrasado, dá uma pancada no Rafinha ali no campo reduzido, no dois toques, no Bobinho, depois dá outra pancada no Pedro ali com treino em campo um pouco mais amplo. Tem a ver com você observar se o Daniel chegou atrasado, precisa corrigir, e treino é para isso, é bom que se diga, isso não é um jogo, você tem o treino para corrigir, a gente erra aqui, vocês erram daí, todo mundo erra, então você pode corrigir, só que a gente tem um cenário aqui diferente, atípico do que se tornou a cobertura jornalística do futebol recentemente, a gente tem acesso a todos os minutos do treino da seleção, então a gente vai flagrar o Neymar sentado brincando com o Casimiro, o Marquinho correndo em volta do campo sem treinar com bola, o Dani dando uma chegada mais firme, o Pedro fazendo um gol de letra, o Rafinha fazendo um gol de cobertura, uma orientação para o Tite, tem o bônus e o ônus para o debate, eu não entraria muito nessa de que o Daniel não está pronto, pegou o Pedro, o Pedro vai sair da Copa, eu acho que acontece, o Danilo ontem falava isso, não tem como você tirar o pé às vésperas de uma Copa do Mundo da intensidade, cabe cuidado, acho que o Dani poderia ter chegado antes, acho que o Dani não vive seu ápice técnico, mas para por aí, não vejo muito mais polêmica do que isso não, Dani. Daí galera, tirem suas próprias conclusões, trouxe aqui o Neto, trouxe aqui o Mauro César, trouxe aqui também um trechinho do jogo aberto e o Futebol 90 da ESPN Brasil, todos eles falaram sobre esse lance do Daniel Alves em cima do Pedro, um lance, cara, para mim, desnecessário, que poderia tirar o Pedro da Copa, já pensou, cara, um negócio desse? É um absurdo, eu acho que tem que ter limite no treino, você dá um carrinho no treino, você tem que ter o tempo da bola, se você pega só a bola, beleza, é isso aí que tem que ser feito, porque se esse lance do Daniel Alves fosse no jogo valendo, ele seria expulso pelo VAR, com certeza, com certeza, então não é só porque é o Pedro, é, também, porque o meu canal é do Flamengo, o Pedro joga na onde? No Flamengo, então eu tenho que defender o Pedro aqui, porque isso poderia sim ter tirado o Pedro da Copa, mas o lance que ele dá o carrinho também ali na roda de bobinho no Rafinha, eu também achei errado, cara, também é errado, pô, pode machucar, galera, é isso aí que eu acho, acho que a maioria da imprensa está passando pano, acha que é um lance normal, normal, porque não quebrou, né, se tivesse quebrado, vocês iriam falar diferente, né, parabéns Neto, você foi o único cara que desceu a lenha marreta aí no Daniel Alves, porque os outros caras não tem coragem de falar, e o Neto tem coragem de falar então, parabéns Neto, porque você falou o que pensa, você falou o que a gente pensa, é isso. Muito obrigado a todos vocês, nação rubro-negra, trouxe aqui então alguns comentaristas falando sobre este lance do Daniel Alves no Pedro, espero voltar aqui mais tarde com ótimas notícias do mercado da bola do Mengão e informações também da seleção brasileira, valeu? Tamo junto, quero pedir para você aí que é Mengão, que é flamenguista, inscrever-se no canal, seja bem-vindo, faça os seus comentários, isso aqui é Flamengo, saudações do Brunei Grasso, fui! Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma